Linhas coloridas se movimentam dinamicamente pela tela. Valores de diálogos nas cores rosa e verde compõem a logo do programa. Em fundo azul e letras brancas, elas pautam mulheres na política. No estúdio ao fundo, há um monitor com a logo do programa. No centro, há três cadeiras brancas separadas por pequenas mesas transparentes, onde estão sentadas na apresentadora e as contadas. Jaciene Alves, apresentadora. Lutas que desrespeitam e agridem a mulher durante a gestação, no pré-natal, no parto ou no pós-parto. Uma pesquisa feita em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o Sesc, mostrou que uma em cada quatro mulheres sofre violência obstétrica no Brasil. O assunto é debatido aqui na Câmara dos Deputados. Há vários projetos de lei sobre o assunto, e um deles altera o Código Penal para tipificar como crime a violência obstétrica e prevê pena de um a cinco anos de reclusão e multa para o profissional de saúde que cometer esse tipo de violência. Além disso, foi instalada a Comissão Especial sobre Violência Obstétrica e Morte Materna. No programa de hoje, nós vamos conversar com a presidente dessa comissão especial, a deputada Soraya Santos, do PL, do Rio de Janeiro, e com a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, que também faz parte do colegiado. Deputadas, sejam bem-vindas ao Elas Pauta. Violência obstétrica. E eu começo levantando várias questões aqui, como, por exemplo, ainda hoje, né, deputada Soraya e deputada Sâmia, em 2023, a gente precisa debater esse assunto para buscar meios de garantir direitos básicos às mulheres nessa fase tão importante, no pré-natal, no parto e no pós-parto. E aí, quais são as dificuldades para se combater esse tipo de violência? Passa por aprovações aqui no Congresso Nacional, questões culturais, a formação dos profissionais de saúde, são muitas questões envolvidas nessa questão da violência obstétrica. Eu começo com a deputada Soraya Santos. Deputada, por onde a gente começa aí, tentando responder aí tantas questões, né, que envolvem esse tema? Nossa, já se você colocou um tema que é muito importante para todas nós. E é justamente aqui que a gente tem que discutir. Primeiro que a gente vai olhar o Brasil com realidades muito diferentes. E se a gente pensar na gestação, ela é absolutamente previsível desde o primeiro mês. Você tem uma média de 40 semanas. Mas olha como você abriu o programa. Sem o consentimento da mulher. O que a gente está querendo na comissão, primeiro, é saber o que é violência obstétrica. Segundo, será que a mulher sabe que ela vai passar por um parto, pode ter uma intercorrência? Se segundo a OMS, por exemplo, uma pessoa que faz parto normal não pode fazer lavagem, será que ela quer fazer essa escolha, né, do seu filho nascer naquelas condições? Ela não conhece qual é a metodologia, por exemplo, da cesariana, os prós e os contras. Então, ela não decide. Então, quando você diz sem ela saber, fica aparecendo já que ela está escolhendo. Ela não escolhe. E aí, chega na hora do parto em si. Acontece uma intercorrência. Às vezes, aquilo que é violento para ela é uma decisão do médico em ter que socorrer a criança ou a mãe. Então, a gente primeiro, na comissão, quer dar luz. Saber o que é o conceito de violência obstétrica, saber todos os protocolos desde o pré-natal, saber em que momento ela faz as suas escolhas. E aí, a gente vai discutindo passo a passo, porque a gente precisa também apontar as boas experiências. A gente tem que entender que muita coisa que acontece de morte materna, você poderia evitar no próprio processo, né, Samy? A gente sabe que isso tem pequenos mecanismos para você evitar. E não é só a morte materna, que é altíssima no Brasil. A gente tem que olhar o recorte social. Por quê? Quando o Brasil assinou um acordo para diminuir a mortalidade materna, foi uma coisa muito impressionante. Isso foi bem antes da pandemia. Violência obstétrica. A gente diminuiu em relação às mulheres brancas e aumentou em relação às mulheres negras. A gente tem que se perguntar, há um recorte social nisso? Segundo, se a gente defende a primeira infância, que é um ponto importante de cidadania, como é que estão essas crianças nascendo num parto que tem essa violência? Como é que está esse acompanhamento, se não está desassociado da frente da primeira infância? Então, essa comissão vai colocar tudo isso em discussão e ela espera apresentar um relatório para depois também reunir todos os projetos que estão tramitando na Câmara para que essa comissão possa propor ao presidente uma pauta mais madura. É muito trabalho, né, deputada? Deputada Sâmia, começando aí por essa questão que a deputada Soraya colocou, a questão da definição, de você conceituar a violência obstétrica. Não é fácil, né? Não, não é fácil. Eu acho que tem um debate ainda recente na sociedade brasileira de massificação do tema da violência obstétrica. Aliás, nos últimos anos, há um avanço de consciência das mulheres sobre as diferentes formas de violência. E muitas acabam nos dando conta hoje que passaram por alguma situação de constrangimento, de humilhação ou de violência física, propriamente dita, 20 anos depois, 15 anos depois de terem passado pelo parto. Por quê? Estão vendo notícias, influenciadoras que porventura passam por isso, debatem um tema, alguma amiga, uma mulher mais jovem passa por isso. Então, acima de tudo, a Soraya tocou no ponto que é fundamental, é a informação. As mulheres, quando elas começam o pré-natal, elas precisam ter o direito de saber todas as etapas pelas quais elas vão passar. O que significam essas, em média, 40 semanas? Quais são as alterações que vão ter no corpo dela? Ela está tendo acesso a todos os tipos de exame? Tem as modalidades de parto? Ela sabe exatamente o que significam essas suas modalidades? É uma escolha para ela? Existe algum profissional que está criando algum fantasma sobre alguma das modalidades de parto? E no momento do parto é de extrema fragilidade. Bom, estou com um bebê de um ano e nove meses, faz pouco tempo que eu passei por isso. São muitas dores, muitas questões emocionais envolvidas ali naquele momento. A mulher, ela precisa estar consciente que vai ser um momento frágil. Então, num momento como esse, não é justo que um profissional ou que alguém se aproveite desse contexto para exercer alguma forma de violência. Por isso tem que ser muito bem pactuado, muito bem informado, todos os princípios. E já existem alguns mecanismos, hoje, que podem, pelo menos, amenizar ou evitar que violências aconteçam. Por exemplo, a presença de um acompanhante, que é lei, que foi aprovado aqui pelo Congresso Nacional, que muitos hospitais estão violando essa possibilidade. Isso é também uma violência. Aquele direito garantido hoje, né, deputada, já, por lei, ainda não é respeitado, né? Ou então o direito é construir um plano de parto, que é justamente o momento em que a gestante pode dizer qual é a expectativa que ela tem. Claro, nem sempre a expectativa consegue ser cumprida, mas pelo menos ela tem consciência das possibilidades. Tudo isso precisa ser estimulado, né? E o aspecto cultural que vocês mencionaram, né? Culturalmente, a gente precisa fazer algumas alterações, algumas provocações no sistema de saúde, acho que nas faculdades de medicina, nas formações dos profissionais, mas acima de tudo, no direito das mulheres serem bem informadas, conhecerem os seus direitos, conhecerem o seu corpo, os seus ciclos e entender o que as espera num momento desse, né? Deputada Soraya, essa questão de você conceituar o que é violência obstétrica vai beneficiar tanto as mulheres, que vai conhecer e vai poder ter acesso àquilo que ela tem direito, como o profissional também, que ele vai estar respondado, não? Já, nós temos, assim, várias questões. Primeiro, essa questão do conceito é muito importante, porque quando se discute um tema desse, mistura-se tudo etapas diferentes. Deputada Soraya Santos, PL, Rio de Janeiro. Segundo, a gente entende, como mulher, que a maior violência que começa por aí é o desconhecimento dela. Então, dificilmente, por exemplo, uma mulher, quando vai ter o primeiro filho, ela vai ter uma passagem normal. Aí a gente vai falar do hipísio. É melhor fazer a sutura, né, que sutura não, fazer a incisão para hipísio com anestesia, ou é melhor um rompimento seguindo o tecido? Eu não sei, mas a gente precisa discutir isso. Ela tem que saber que ela pode passar pela hipísio. Então, ela precisa ter essa informação. Segundo, a gente fala dos protocolos. Olha, você imagina que uma pessoa que precise estar no SUS ou no sistema de saúde pública, cada semana ou cada mês ela está com uma pessoa, ela não tem nenhum vínculo afetivo. Então, cada hora ela é atendida por uma. Isso fica muito longe da realidade dela. Será que as informações de quem atende não podem estar reunidas em uma ficha? Nós temos sistema hoje para isso. A tecnologia tem que nos beneficiar de alguma forma. Esse histórico ela precisa ter. A pessoa que vai estar atendendo naquele momento que ela vai ter o filho, ela precisa de todas aquelas informações. Não pode ser uma coisa longe que a gente às vezes encontra ali horas. Quando a gente fala de horas, é uma pergunta que eu tenho, Jace. É uma coisa que sempre me inquietou. Até quantas horas é normal uma mulher estar tendo contrações? Será que são horas? Dias? Um, dois dias no hospital? Isso tudo mexe com a gente no sentido de dizer, vem cá, não tem mais jeito, ela está ali. Então, vem alguém e tem que fazer, às vezes, um procedimento que pode ser violento, mas eu volto a dizer que pode estar sendo para salvar. Outra situação que existe no Brasil, e alguns estados têm isso muito bem estruturado, como é o caso de Santa Catarina, as doulas. São mulheres que querem ter filho em casa. Mas essas doulas, elas podem atuar sozinhas sem ter um médico responsável? Qual é essa proporcionalidade médico-paciente? Em que momento ela tem que informar? Porque a gente já tem informação, por exemplo, que a hora que ela não consegue mais, que ela vai ligar para o médico, vem uma situação de salvar criança ou mulher. Então, veja, não é um tema já simples, mas a gente quer trazer todas essas realidades. Eu quero dizer para você que, já de início, a gente tem uma clareza muito grande, que é um recorte social muito duro aí. E, segundo, não é porque é distante que não tem bons exemplos, que essa comissão vai visitar o Brasil, eu espero até que a TV Câmara nos acompanhe, para conhecer boas práticas e mostrar que é possível fazer isso de forma humanizada. Deputadas, só a gente fazer esse bate-papo aqui, a gente já percebe que nem tudo passa por aprovação de projetos de lei, nem tudo passa pela legislação, mas um bom debate para se colocar várias questões aí e melhorar esse atendimento às mulheres. Aqui a gente tem na Câmara dos Deputados em discussão várias propostas, a gente citou um dos projetos que criminaliza a violência obstétrica, isso vai ser também debatido na comissão, essas questões também, né, deputada Sânia? Claro, eu acredito que a ideia da comissão na deputada Soraya é ouvir especialistas de diversas áreas, profissionais, obstétras, doulas, secretarias de saúde, ministério da saúde, surgiu a possibilidade, inclusive, de ouvir pacientes, mulheres que identifiquem que tenham passado por violência obstétrica, acho que é fundamental também dar voz para as mulheres, então acho que a partir dessa pluralidade de opiniões e de diagnóstico, a gente pode chegar com o remédio, e não é um remédio simples, né, porque a gente está falando de uma questão que também é estrutural, violência obstétrica, machismo, a violência contra a mulher, ela é permeada em diversos segmentos da sociedade, então, num momento como esse, de delicadeza da vida dela, infelizmente a violência também se expressa, como a gente consegue, né, adentrar esse meio, que daí tem uma série de questões, de resistências, como é que você consegue tipificar, hoje já tem uma previsão, né, quando a mulher passa por algum tipo de violência, consegue identificar, denuncia, etc., muitas vezes é configurado como violência física ou violência verbal, porque muitas vezes a violência obstétrica, se respeita a forma como ela é tratada naquele momento, quando nega a acompanhante, quando a ofende, quando a insulta, enfim, tem outras formas de tipificar e coibir a conduta, talvez seja um dos caminhos, a deputada Soraya, pensar especificamente, conceituando, mas também criando uma tipificação sobre isso, ou não, ou de repente vai mais numa perspectiva de prevenção, de como estruturar o sistema de saúde, para evitar que a violência obstétrica aconteça, ou orientações para dentro dos cursos de medicina, acho que a gente tem muitos caminhos a serem seguidos, que, claro, acho que o tema da tipificação penal é válido, mas não necessariamente é a única saída, tendo em vista que hoje já existem também outras possibilidades de punição quando um caso como esse acontece. Já se me permite, a questão da violência obstétrica, como eu digo que ela tem 40 semanas em média, ela se parece muito, Sâmia, com o feminicídio. O feminicídio é o único crime assim evitável. Por quê? Porque se o sistema funcionar, essa mulher não será morta, porque ele vai dando sinais em várias etapas. Deputada Soraya Santos, PL Rio de Janeiro, ela vai apontar vários projetos. A deputada Sâmia está certa, não é só tipificando, é você melhorando, a gente quer entregar um legado do que é possível, do processo. Eu lembro, Sâmia, quando a gente discutia o feminicídio, as pessoas achavam que era uma bobagem, né? Era uma bobagem. E depois elas me perguntavam na rua assim, nossa, parece que está brotando feminicídio no jardim. Não, é isso que a deputada Sâmia falou agora. Elas começaram a tomar posse, conhecer o que era a violência psicológica, o que não era, quais eram os sinais, e aí o protocolo ajudou a enxergar a partir da cena do crime. Eu tenho certeza, Sâmia, que nós vamos entregar esse legado na comissão. Nós vamos mostrar todo um protocolo que é possível, nós vamos mostrar as coisas que são evitáveis para que a gente não chegue a este ponto. Já estou ansiosa para ver o resultado dessa comissão, viu, deputada? Ansiosa, porque é muito trabalho, né? Pela frente, muito debate, muita discussão, muitas audiências públicas que possivelmente vão precisar serem feitas para fazer a conclusão do trabalho mesmo, da comissão. Por exemplo, esses projetos, a comissão, ela deve fazer o quê? Um compilado, deputada, de tudo que está sendo discutido em projetos de lei aqui na Câmara que envolva esse assunto sobre violência, etc. Como quase toda a comissão especial, e a gente conversa com o presidente Arthur, nós vamos solicitar da mesa diretora todos esses projetos para ir para a comissão. E aí, a gente primeiro vai entender um pouco esse processo. Depois nós vamos ter um momento que a gente vai analisar projeto a projeto como se a comissão pudesse amadurecer a ideia dele e se isso for importante para todas aquelas etapas. Fora isso, se restar mais alguma coisa, a própria comissão vai elaborar um projeto de lei de iniciativa coletiva onde todos os membros, exceto um, vai assinar, eu digo um ou uma, por quê? Porque aquela será, com certeza, o relator daquela matéria, mostrando que, embora a nossa comissão tenha diversidade e assim tem que ser, olhares diferentes, nós estamos todos com muita vontade de entregar um bom resultado para a sociedade. É uma coisa que está motivando muito, viu? Deputada Samia, animada, com esperança, como a deputada colocou aqui, nessa comissão e que a gente consiga, a partir desse debate, deputada Soraya, transformar um pouco essa realidade de violência que tantas mulheres ainda sofrem no Brasil. Eu fiquei muito contente quando soube da instalação da comissão porque eu acho que ela pode ser um marco para as mulheres brasileiras, assim como foi a Lei Maria da Penha, assim como foi a Lei do Feminicídio, a Lei da Violência Obstétrica, a Comissão Especial, que pode acarretar em diversas leis, protocolos, orientações, sem dúvida pode ser um marco. Eu acho que é a primeira vez que o Congresso Nacional se debruça especificamente sobre esse tema nas suas diferentes facetas, no momento do pré-natal, do parto, do pós-parto, as implicações que isso tem para os profissionais de saúde, para as mulheres, para os bebês. Então, é um marco fundamental que corresponde ao anseio da sociedade. A gente ouve tanto falar sobre violência obstétrica, Então, vamos pegar a mão na massa e tentar avançar, para que tenha uma sociedade melhor para todo mundo. Quando a gente fala de enfrentar violência nesse contexto, significa respeitar as mulheres, respeitar o nascimento, respeitar os profissionais de saúde, exatamente, é um novo marco cultural. Deputada, e deve começar por onde esse trabalho? A partir de agora, na verdade, como é que deve se dar esse debate na comissão? Porque são muitas vertentes, como a gente está colocando aqui, né? Semana passada, nós recebemos um secretário de saúde de cada região. A gente dividiu sempre, necessariamente, por cinco regiões. A gente tem que sempre lembrar a diversidade que o próprio Brasil tem e as suas distâncias. Então, para cada um trazer um pouco da sua visão, da sua experiência. Quando nós vamos visitar também, nós vamos visitar pelo menos um estado por região. Isso é muito importante. Essa semana, a gente vai ouvir os conselhos, o Ministério da Saúde. A gente fez um agrupamento, por indicação dos próprios deputados, ouvindo, vamos ouvir, sim, todas as pessoas, até as pessoas que podem compartilhar conosco as suas experiências. Essa atividade, ela está muito linkada. As pessoas podem entrar, como na outra, já entraram pelo YouTube, mandando perguntas, que a gente vai estar gerenciando todas essas informações. A gente quer muito que todos os meios de comunicação possam acompanhar e trazer para a gente. A gente tem recebido muito, deputada Sama, informações diretas da sociedade a partir desse debate. Seja dos profissionais, seja dos secretários que têm esse compromisso de melhoria da entrega, seja das mães. E a gente está envolvendo também a primeira infância que a gente não entende esse trabalho desassociado da mãe, do bebê. E é importante que a partir do entendimento do que significa as sinapses cerebrais de um bebê e o quanto se impacta na formação não só psicológica da criança, o quanto isso está diretamente ligado. Então, a gente vai ter uma audiência só focando nos pediatras, nas pessoas envolvidas com a primeira infância. Essa questão da primeira infância é fundamental, né? A deputada Sama está com um bebezinho aí de um ano e... De um mês. Um ano e dez meses, eu tenho gêmeos de quatro anos, então a gente está vivendo essa fase da primeira infância e é fundamental, né, deputada? A gente imagina a violência que uma mãe sofre no momento do parto ou até no pré-natal, né, deputada Soraya? E o bebê, não é? Claro, é. Tanto os efeitos físicos que pode ter sobre o bebê, mas eu penso mesmo logo após o nascimento. Deputada, Sama e a bom fim. Tem a hora de ouro, que é aquela hora recomendada, que é necessário que o bebê fique no peito da mãe, já tentar iniciar o processo da amamentação ali, que é um processo difícil, mas que esses primeiros minutos são fundamentais para que possa engatar, criar essa conexão. Ou então o direito de que a criança também seja acompanhada pelo acompanhante ou pela mãe naqueles primeiros exames que são feitos, né, exame do pezinho, etc. Isso também é muito violado, maternidades afora no Brasil. Isso também pode ser visualizado como uma violência obstétrica, tendo em vista que a mãe e o bebê estão tendo ali questões fundamentais para a sua saúde, para a sua dignidade, violados. Acho que também é um desafio a ser debatido pela comissão. Isso parece que o treinamento e a formação dos profissionais de saúde precisa ser ajustada, não? A gente vai colocar esse tema também. A gente colocando aqui, né, deputada, nós temos um membro da comissão que é uma professora acadêmica, ela é de Minas Gerais, e ela tem, um dos pontos dela é botar esse assunto na formação dos médicos, dos enfermeiros, de todos os profissionais da saúde. A gente tem que entender que não é só médico. A gente está falando de um sistema e muitas vezes não é o médico, ele já chega para resolver. Então, conhecer cada etapa, conhecer aquilo que é possível, assim como a gente foi pontuando na questão do feminicídio, a gente quer entender todo esse processo e qual é o momento. Outra coisa é que não adianta fazer fato isolado. Eu lembro que a gente tirou aljama das parturientes na hora do parto, em 2017. Mas não é só isso. Veja, não é só o crime, porque quando a gente vê cenas como aquela do anestesista, aquilo ali é crime. Então, a gente colocou o direito de ter acompanhante, por quê? Porque a pessoa anestesiada passou a ficar inseguro. Nós tivemos já, no país, uma queda absurda de mulheres que deixaram de ir para a ginecologista, vendo aquela cena. Então, a gente precisa ter um por medo. Por medo. Por medo. Então, a medicina preventiva é absolutamente necessária para evitar doenças e tudo mais. Então, a gente veio e colocou, mas a gente não estava ali, naquele momento, atuando na causa. A gente estava atuando na consequência. Essa comissão, ela veio para dar luz à causa, entendendo que temos problemas estruturais e materiais. Às vezes, o hospital não oferece. E aí, a gente tem que lembrar que todo o processo de evolução, por exemplo, a questão de doação de órgãos. Ah, não adianta aprovar a doação automática. Os hospitais não estão preparados. Não importa. A sociedade passou a ter. Eu escrevo quando não quero doar. Porque eu pergunto qual é a pessoa que tem, na hora que perde alguém, a iniciativa de lembrar que queria doar. Aí, as pessoas entenderam que depois da lei aprovada, os hospitais foram se preparando. Então, essa comissão tem que abrir o caminho, apontar, é necessário, e cada hospital ir buscando se preparar, fazer curso de formação, humanização do parto, entender o que é humanização do parto, entender o que é todo esse processo que, no final das contas, só sobra muitas vezes essa violência que não pode continuar. Nós estamos em 2023, como você disse. Nosso tempo está chegando ao fim. Muito rápido, né? Muito rápido. Converse livre. Muito rápido. Eu quero só dar mais um minutinho aqui para a deputada Sâmia também se despedir. Um assunto tão importante, né, deputada? A gente já agradece a participação aqui, nesse momento, para a gente discutir, falar um pouquinho sobre o trabalho dessa comissão, que tem um trabalho desafiador. Então, um minutinho para a deputada Sâmia e depois um minutinho para a deputada Soraya para a gente encerrar aqui a nossa entrevista. Eu que agradeço já, Sussoraia, por essa conversa que foi super construtível. Acredito que a nossa comissão vai ter esse papel fundamental de modificar estruturalmente e contribuir culturalmente para uma outra lógica de parto, de pré-natal, de pós-parto, de cuidado com as gestantes para que elas tenham mais autonomia, consciência sobre os seus direitos. É muito trabalho, mas tem muita gente disposta também a trabalhar ali na comissão, de visitar hospitais, ouvir especialistas, ouvir gestantes, ouvir profissionais. Vai ser essa a nossa missão. Espero que a gente consiga na deputada Soraya entregar um bom trabalho para que se criem novos protocolos e marcos no país. Deputada Soraya, já se te agradecer esse espaço que fala de temas importantes para as mulheres. Nesse caso, além das mulheres, é das famílias. Eu não consigo imaginar a pessoa defender a família e não tratar da violência de qualquer forma dentro de um núcleo. Eu estou muito otimista. A gente está com pessoas com muito boa vontade. Deputada Soraya Santos, PL, Rio de Janeiro. entregar um trabalho, o Sâmia, para dar luz a tudo isso. A gente está toda terça-feira às 15 horas reunido. Então, nós vamos deixar todos os palestrantes com suas palestras no nosso site. É importante a população acompanhar. Nossas visitas deverão ser sempre nas quintas-feiras que a gente vai deslocar para algum estado. E eu espero poder trazer também, acima de tudo, não só um bom protocolo, que essa comissão está bem madura, mas também mostrar o quanto é possível ter um trabalho humanizado. Porque tem muita gente boa fazendo coisas incríveis que a gente precisa também mostrar para as outras. Obrigada por esse espaço, viu, Jéssica? A gente é que agradece a deputada Samy, a deputada Soraya por essa conversa, por esse bate-papo aqui sobre violência obstétrica. Eu conversei sobre violência obstétrica com as deputadas Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, com a deputada Samy Bom Fim, do PSOL de São Paulo. Você também pode acompanhar o Elas Pautam pelo YouTube da TV Câmara dos Deputados ou pelo podcast da Rádio Câmara. Eu sou Jacene Alves e agradeço a sua audiência. Até a próxima. A imagem expande para o estúdio. Créditos na tela. Logo da Câmara dos Deputados Brasília Abril de 2023 Câmara.leg.br